Aê, agora é sério hein Morel E vem com um grupo sempre bom Yeah Cola que é nóis que aqui nóis domina Cola que é nóis que aqui nóis domina Cola que é nóis Só vem Se tem os moleque que tira onda Roupada gringa de patrão Cola que é nóis que aqui nóis domina Cheio de mina, várias novinhas Snap bombando de patrão Cola que é nóis que aqui nóis domina Yeah E pra quem duvidou agora tem que se curvar Vai ter que aplaudir quando o nosso bonde passar Olha, demora, mas vem pra quem não para de lutar Cola que é nóis que aqui nóis domina Pra entender o que é viver do bom Rolado, faz novia, lambuzado de batom Pra entender Vem comigo, Tom Aumenta aí DJ que tá tocando nosso som Quer entender Quer viver do bom Rolado, faz novia, lambuzado de batom Pra entender Vem comigo, Tom Aumenta aí DJ que tá tocando sempre você Cola que é nóis que aqui nóis domina Cola que é nóis que aqui nóis domina Cola que é nóis Se tem os moleque que tira a onda Pra dar gringo de patrão Cola que é nóis que aqui nóis domina Tá cheio de mina, várias novinhas Snap bombando de patrão Então, cola que é nóis que aqui nóis domina Yeah, e pra quem duvidou E pra quem duvidou agora tem que se culpar Vai ter que aplaudir quando o nosso monte passar Olha, demora, mas vem pra quem não para de lutar Pensa, cola que é nóis que aqui nóis domina Quer entender Quer viver do bom Rolado, faz novia, lambuzado de batom Pra entender Vem comigo, Tom Aumenta aí DJ que tá tocando nosso som Quer entender Quer viver do bom Rolado, faz novia, lambuzado de batom Pra entender Vem comigo, Tom Aumenta aí DJ que tá tocando sempre bom Cola que é nóis que aqui nóis domina Cola que é nóis que aqui nóis domina Cola que é nóis moleque É, é sempre bom Originais reconhecem os originais Sabe como é? É que tem muito rei pra pouco trono, mané